Música A importância de eventos como esse é conhecer novas pessoas, a oportunidade de relacionamento. Participar desse tipo de evento é algo extraordinário. Ver alunos que conviveram com você há alguns anos atrás, revelos já formados, homens e mulheres feitas, trabalhando no mercado de trabalho, com disposição e com sucesso, é algo que gratifica imensamente um professor. Tive o privilégio de ter aulas com os melhores professores do mercado e com certeza me deu uma amplitude maior, uma referência no mercado de ensino e tenho o privilégio de estar aqui num momento excepcional do INSPER. Sou aluno, portanto eu estou na festa certa dos alunos e fui aluno da primeira turma do Ainda IBMEC no Rio de Janeiro em 86. Esse evento que está acontecendo aqui hoje, acontece todo ano, é muito importante para a gente ter um relacionamento com os ex-alunos, com os futuros alunos e eu acho que poucas escolas hoje no Brasil tem esse tipo de evento e eu acho que é de grande valia para a gente ter essa rede de relacionamento, para a gente poder encontrar essas pessoas, não só que a gente estudou, mas que a gente ainda tem para conhecer, fazer esse network e encontrar os excelentes professores que a gente teve durante o curso. Eu acho que é muito importante, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Com alegria também, fui professor durante sete anos aqui no IBMEC e depois atualmente no INSPER. Então é uma honra para mim estar aqui e ver essa festa, é o quinto encontro nosso. Eu acho uma atitude muito legal da faculdade, para reencontrar todos os alunos e para todo mundo poder contar como é que está hoje depois de formado. E eu acho que é uma atitude muito importante, principalmente para rever os professores e para a gente poder trocar informações onde está todo mundo colocado no mercado de trabalho, etc. Então eu gostaria de agradecer e acho que a faculdade deveria continuar incentivando a ter uma comunidade como a Lumine e ao encontro anual com todos os alunos.